Vocês devem saber, minha luta favorita foi em San José, entre Shogun e Dan Henderson. É a primeira vez. Primeira vez. Foi ótimo. Estava lá, estava perto da jaula, estava... E quando está trabalhando com jornalista no UFC, com o mídia, não pode agir. Você não pode reagir, não é? Você deve assistir. Ficar séria. O cara não precisa ter... Sem expressão. Sem expressão. Quando eu estava assistindo o Shogun e Dan Henderson estava como... Oh, my God! O que é isso? E eu estava sentindo assim porque foi... Foi incêndio. So, gostei muito da luta. Gosto muito do... Proluta tours... É difícil. É difícil por causa de... São meus amigos agora. É difícil. Gosto muito de José Aldo. Muitos brasileiros. Mas é difícil para dizer... Oh, esse é meu favorito. É difícil. Mas gosto muito de ir falando sobre Rampage. Conversando com Rampage. Especials. Cada tempo. Cada dia. Vamos ver. O que mais eu gosto? Eu quero dizer... Uma pergunta mais bem pode ser quem você não gosta. Por causa de os nomes na fila dos lutadores que não gostam. É, porque... Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu. Pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer. Esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.